E aí galera, nesta aula eu vou explicar para vocês como instalar o WordPress, especialmente para aqueles que ainda não sabem como fazer isso. Infelizmente as informações disponíveis na internet são muito vagas e às vezes meio falhas também. Por exemplo, a grande maioria dos tutoriais não explica as melhores práticas para instalar o WordPress aí no seu servidor, seja ele local ou em uma hospedagem remota. Então nesta aula eu vou fazer questão de explicar o que, na minha opinião pelo menos, são as melhores práticas, coisas que eu sempre faço para instalar o meu WordPress da melhor maneira possível. Então vamos começar! A primeira coisa que faremos é visitar o site do WordPress, o wordpress.org. Beleza, estamos aqui no site. Aqui no meio vocês veem que tem esse link aqui para baixar o WordPress em português. Vou clicar aqui. Agora aqui em cima eu vou clicar neste botão, baixar o WordPress. Vou clicar de novo neste botãozinho azul aqui. E eu vou guardar o arquivo no meu computador. No caso eu vou deixar na pasta de downloads. Beleza, esta aqui é a versão do WordPress 4.9.3. Talvez quando você estiver fazendo este exercício de instalação do WordPress, você vai ter aqui uma outra versão. Porque o WordPress sempre está lançando atualizações. Mas não tem problema nenhum, tá? Você pode baixar a versão que estiver aqui disponível para download. Pronto, acabou o download. Agora, só abre a pasta. Vou clicar com o botão direito. Recortar este arquivo. E eu quero colar lá na minha pasta do servidor local. No meu caso, esta pasta está no drive C. XAMPP. HTDocs. Se você não estiver usando o XAMPP, o nome da sua pasta talvez seja algo como www, coisa assim. Daí você vai ter que ver aí na sua documentação do pacote que você baixou. Mas se você assistiu a aula passada sobre a instalação do servidor local, você deve ter aí a sua pasta HTDocs, tá? Por falar nisso, vamos verificar aqui primeiro se os servidores da pasta em MySQL estão em execução. Caso contrário, não vai ser possível instalar o WordPress. Toda vez que você for trabalhar no seu ambiente de desenvolvimento, dá uma olhada nisso aí, tá? Aqui para mim está tudo ok. Todos os dois, o Apache e o MySQL estão rodando direitinho. Então, bola para frente. Bom, eu já colei o arquivo que nós baixamos. Agora eu vou descompactar este arquivo aqui dentro. Aqui. Prontinho. Agora, para facilitar o nosso trabalho, vamos mudar o nome dessa pasta aqui, tá? Porque daí fica mais fácil na hora de eu abrir o projeto lá no navegador. Vou renomear a pasta e o nome dela agora vai ser wpcurso, ok? Mas é claro, não precisa ter o mesmo nome que o meu, tá? Pode escolher aí outro nome que você quiser. Eu, Marcelo, né? Eu costumo sempre escrever o nome da pasta com letra minúscula e sem caractere especial, nem espaço. Mas tem só mais um detalhezinho, ó. Se eu entrar aqui dentro dessa pasta, eu vou ver que tem outra pasta aqui com o nome de WordPress. Para minha instalação ficar certinha, eu vou ter que entrar dentro dessa pasta, selecionar todo o conteúdo dela, que são os arquivos de instalação, recortar e vou colar esse conteúdo todo aqui dentro da minha raiz aqui na pasta wpcurso. Prestem bastante atenção nisso para a sua instalação ficar igual a minha, tá? Agora eu posso apagar essa pasta WordPress aqui, porque ela está vazia. Nós recortamos os arquivos lá de dentro, né? E agora eu posso voltar aqui para a htdocs. Eu posso também apagar esse zip aqui, porque a gente não precisa mais dele. Beleza, então, essa é a instalação padrão do WordPress. E se eu entrar aqui, estes são os arquivos todos da minha instalação. Ok, agora que a gente tem todos os arquivos de instalação, o que é que a gente vai fazer? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é algo que é essencial para o WordPress. Um banco de dados. Isso é muito importante e para mim essa é realmente a grande vantagem de ter um site WordPress, em vez de ter um site HTML simples. Você tem toda a estrutura criada por uma comunidade inteira, uma estrutura em cima da qual a equipe do WordPress continua trabalhando para garantir que ele tenha toda a segurança necessária para construir o seu site, os seus temas, os seus plugins. O WordPress é uma plataforma que existe há anos e hoje em dia ele está em mais de 20% de todos os sites do mundo. Não é brincadeira não, hein? Então vamos lá. Vamos criar um banco de dados, então. Nós já vimos que o servidor de banco de dados, o MySQL, está tudo rodando, está verdinho lá no painel do XAMP. Então para criar o nosso primeiro banco de dados, vamos acessar o phpMyAdmin, tá? Para quem está trabalhando a primeira vez com isso, o phpMyAdmin é uma interface gráfica que te permite gerenciar banco de dados MySQL. Para abrir ele, basta digitar no seu navegador localhost.phpMyAdmin. As etapas que eu vou explicar podem ser usadas tanto para um servidor local quanto para um servidor web remoto. Não é muito diferente não. Então, se você resolveu fazer tudo direto no servidor da hospedagem, presta atenção que também vai funcionar, tá? Você precisa só de ficar atento para algumas coisas que podem mudar, tipo o nome do servidor, claro, a senha, o usuário do banco. Fazendo essas adaptações aí no final dando o mesmo, tá? Aqui eu vou clicar em banco de dados e escolher o nome para o meu banco de dados. E o nome dele vai ser wp-banco. Certo? Clicamos aqui para criar o banco. E você vai ver que o novo banco, olha só, ele está aqui agora sendo exibido na barra lateral. E está pronto para usar. Agora eu vou abrir uma nova guia no meu navegador. E eu posso escrever o seguinte, ó. localhost barra wp-curso. Que wp-curso é aquela pasta, né? Que está localizada lá no diretório htdocs, lembram? Onde a gente tem todos os arquivos da instalação do WordPress. Vou dar enter aqui. E aqui para mim abriu a página inicial da minha instalação do WordPress. Tem aqui uma mensagem de boas-vindas. E antes de continuar, a gente precisa saber antecipadamente o valor desses campos aqui embaixo, ó. O nome do banco de dados, que a gente acabou de criar. O nome do usuário do banco de dados, que no nosso caso é root. A senha, que é vazia. O nome do servidor, que é localhost. E o prefixo da tabela. Este pequeno detalhe aqui, do prefixo da tabela, é o que muitos tutoriais na internet não ensinam, tá? Apesar de o WordPress não dizer nada sobre isso aqui nas telas de instalação, nós precisamos alterar esse prefixo quando instalamos o WordPress. Isso é muito importante porque não adianta ter um site dentro da plataforma WordPress, por mais segura que ela seja, se você não fizer a sua parte. Concorda comigo? A nossa tarefa mais importante, então, vai ser mudar o prefixo das tabelas do WordPress. Então, vamos fazer isso agora. Clicar aqui em vamos. Agora, nessa tela, a gente digita o nome do nosso banco de dados. E aqui, como você sabe, o nome do usuário do nosso banco é root. A senha é vazia. Uma vez que nós estamos usando um servidor local, o nome do servidor do banco de dados é localhost. Agora, se você estiver em um servidor web remoto, você tem que verificar essa informação com a sua empresa de hospedagem. Geralmente, quando você contrata um serviço de hospedagem compartilhada, essa informação é enviada por e-mail para você. Mas outro lugar onde você pode achar essa informação é aqui no php-madmin. Olha só aqui, do lado direito, tem o nome do usuário logado no servidor de banco de dados. No caso, o root aqui. E o nome do servidor está aqui. E aqui em cima, se você olhar, também tem a mesma coisa. No meu caso aqui, este IP que está aparecendo, 127.0.0.1, ele corresponde a localhost, ou seja, a mesma coisa. E agora, a gente vai mudar o prefixo do banco de dados, o que é muito importante em termos de segurança, como eu falei antes. Mas, você pode estar se perguntando, por que é tão importante isso? Vamos lá então. Porque, por padrão, o WordPress vem com o prefixo WP. Este que está aparecendo aqui. Mas, todo mundo sabe que o prefixo padrão das tabelas do WordPress é WP. Todo mundo mesmo. Principalmente o pessoal que invade sites, eles sabem disso. Então, se você deixar o prefixo como WP, você vai dar uma mãozinha aí para esses invasores. O que não é uma boa ideia, né? Aqui na tela, ele diz somente que você pode mudar o prefixo, caso queira rodar mais de uma instalação do WordPress usando o mesmo banco de dados. Mas, no nosso caso aqui, a gente vai trocar por segurança mesmo. Então, vamos mudar isso aqui. Agora, não é mais WP. Vamos chamá-lo de WPCRS, por exemplo. Que é muito melhor do que só WP. É claro, você pode escolher depois qualquer prefixo que você quiser. Não precisa ser esse mesmo que eu estou usando aqui, tá? Ok. Clica aqui em enviar. Certinho. Clica em instalar. Agora, vamos para o final da instalação. Vou informar aqui o nome do nosso site. Vai ser curso WordPress, por exemplo. Isso aqui depois você consegue mudar lá na administração. Aqui em nome de usuário, eu recomendo que você não use nomes tipo admin, WP, teste ou algumas opções fracas desse tipo aí, tá? Escolha seu nome, o nome mais forte. Um que você depois lembra mais fácil. Por exemplo, eu vou escolher aqui meu nome. Mas, novamente, você pode usar o nome que você quiser aqui, tá? Para senha, eu recomendo que você aceite essa senha aqui, ou escolha uma senha muito forte. Especialmente no caso de você estar instalando o WordPress num servidor remoto. Isso por motivos de segurança, é claro, né? No meu caso, como eu estou no servidor local, eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesmo, tá? Isso é para facilitar as suas coisas. Até porque vai ser só essa instalação local, né? Eu estou apenas fazendo uma instalação aqui no meu servidor local. Só eu que estou vendo aqui por enquanto, né? Mas o que é importante é que se você estiver fazendo isso num ambiente de produção, dentro de um servidor remoto, você sempre altere a senha do administrador. Não use 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Isso aqui é apenas para, vamos dizer assim, tornar o meu trabalho mais fácil durante esse curso. Como eu escolhi uma senha muito fraca, O WordPress está me pedindo aqui para confirmar o uso dessa senha fraca. Vou clicar aqui então. Meu e-mail. E aqui eu posso escolher para evitar que os mecanismos de busca indexem o site, né? Isso aqui é mais legal se você estiver criando tudo no servidor remoto. Isso evita que o seu site apareça em resultados de pesquisa enquanto você está criando ele. Essa daqui é uma opção que você pode depois configurar na administração lá do WordPress. Por enquanto eu não vou mexer com isso aqui. Finalmente vou instalar o WordPress aqui. E deve dar tudo certo. E está aqui o WordPress instalado. Finalmente. A famosa instalação em 5 minutos do WordPress. Demorou um pouquinho mais, é claro, por causa da explicação, né? Mas vocês viram que é bem rápida mesmo. Então, Marcelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nós estamos aqui no painel do WordPress. Olha só. Por padrão, você vai ver que em aparência, temas, o WordPress vem com alguns temas nativos já instalados. O nome desses temas aqui está sempre relacionado com o ano em que eles foram criados. O que nós vamos aprender neste curso é parar de depender desses temas nativos do WordPress. A gente vai aprender a criar o nosso próprio tema e vamos poder personalizar o tema ao longo do curso. Entendido? Ou seja, isso aqui não é um curso onde você vai apenas aprender a criar um site qualquer. A gente vai dar o primeiro passo aqui para criar algo mais abrangente, que é um tema no WordPress. Sabendo criar o tema, com um pouco mais de conhecimento, você vai poder até vender esse tema. Mas é claro, no decorrer de todas as aulas, você também vai poder ver aqui e ali muitas explicações relacionadas com o site WordPress como um todo. Não apenas o tema, né? E com o tempo, com a sua experiência, você vai perceber que o tema é independente do site e pode até virar, quem sabe, um produto separado. Que pode até te gerar uma renda se feita do jeito correto. Este curso aqui, o objetivo dele é te ensinar o mais complicado, vamos dizer assim, que é criar o tema do jeito certo. O resto vai ser consequência aí do seu aprendizado, da sua experiência. Então, é isso que eu tinha para vocês nesta aula. Espero que vocês tenham, claro, aprendido algo novo hoje. E eu volto então na próxima aula. E a gente vai começar a entender como um tema do WordPress funciona por dentro. Até mais!